Olá, meu nome é Aldo Luciom e nesta aula eu gostaria de analisar com vocês a sensação gustativa. A sensação gustativa é uma sensação que nós temos em resposta a estímulos químicos. Normalmente estímulos diluídos na nossa saliva. Para esta aula, alguns conhecimentos prévios são importantes. Por exemplo, o funcionamento dos nossos receptores sensoriais de uma maneira geral, em que os receptores gustativos é o objeto desta nossa aula. O segundo aspecto importante desta aula, como conhecimento prévio, são os mecanismos de transdução do estímulo sensorial de outros receptores. Nós vamos analisar hoje especificamente os receptores gustativos. As células receptoras e as vias nervosas aferentes do gosto, da sensação gustativa. Devo dizer como introdução a este tema, que na nossa espécie, nós somos capazes de perceber cinco tipos diferentes de gostos. O gosto salgado, azedo ou ácido, o gosto amargo, o gosto doce e o umami. O umami é uma nova categoria de sensação gustativa promovida por estímulos, por exemplo, lá do molho shoyu, da comida japonesa, que dá uma sensação muito peculiar. Na sensação gustativa, no gosto doce, por exemplo, ou no salgado, existe uma gradação muito grande de tipos de doce, por exemplo. Existe o doce promovido pelo açúcar, que é o mais comum. O doce, a sensação gustativa desencadeada por adoçantes artificiais, por exemplo, que são um pouco diferentes da sensação gustativa do açúcar. Mas, mesmo assim, se caracteriza como gosto doce. Todo mundo tem a experiência como um gosto doce. Da mesma forma, o gosto salgado, amargo e assim por diante. Bom, estes estímulos químicos, que são, por exemplo, o sal diluído lá na nossa boca, que nós temos a sensação do gosto salgado. Estes estímulos químicos estão na nossa saliva, diluídos na saliva, e eles estimulam as células receptoras gustativas. Então, aqui nós temos uma figura mostrando a língua, e na nossa língua nós temos papilas gustativas, que são formadas por células epiteliais, que são células gustativas. Essas células epiteliais gustativas, elas são células ciliadas, e elas formam esses aglomerados, cujos cílios estão em contato com a saliva que está aqui. Ou seja, uma papila gustativa, ela tem um poro aqui, um orifício, a substância gustativa se dilui lá na saliva, por exemplo, o açúcar se dilui ali na nossa saliva, e estimula essas células. Estou enfatizando que as células gustativas, receptoras gustativas, não são neurônios, não são células nervosas, elas são células epiteliais, mas elas têm características de neurônios, como nós vamos ver em breve. Estas células receptoras gustativas estão em contato, por sua vez, e aí sim, elas estão em contato com fibras nervosas aferentes do nervo gustatório. Aí sim, são neurônios que fazem uma ligação tipo sináptica com a célula epitelial gustativa. Então, nós temos essas papilas gustativas distribuídas aqui pela língua, e como provavelmente vocês sabem, as papilas gustativas relacionadas ao gosto doce estão aqui mais anteriormente na língua, salgadas aqui mais lateralmente, e mais posteriormente nós temos papilas gustativas sensíveis ao gosto amargo. e elas têm uma conformação, uma estrutura histológica um pouco diferente entre si. Bom, então, aqui nós temos a língua e nós temos três vias aferentes principais que conduzem informações gustativas para o nosso sistema nervoso central, onde essas informações que são iniciadas, iniciam lá no receptor, elas são processadas por estruturas aqui no nosso encéfalo, no nosso córtex cerebral, que dão essa sensação típica que nós temos dos vários gostos que nós somos capazes de discriminar. São, portanto, três vias aferentes. O nervo facial, o sétimo par crâniano, um ramo desse nervo, que é o nervo corda do tímpano, que é um ramo do sétimo par crâniano, que penetra aqui no tronco encefálico, faz sinapse com a área gustativa, que está aqui, que é o núcleo do trato solitário, e daqui se projeta para o tálamo e do tálamo para o córtex cerebral, mais especificamente aqui na região da ínsula, que é esta parte aqui do córtex cerebral. Aqui as sensações, aqui que é gerada a sensação gustativa, ela tem origem aqui na língua, a informação sensorial tem origem aqui na língua e é processada lá nessa região cortical. A outra via aferente importante gustativa é o oitavo, é o perdão, o nono par crâniano, que é o glosso faríngeo. O glosso faríngeo também faz sinapse com aquelas células gustativas que nós vimos na figura anterior e esse nervo glosso faríngeo conduz informações também potenciais de ação, sensoriais aqui até essa estrutura no tronco encefálico, daqui para o tálamo e também do tálamo lá para a ínsula. A terceira via sensorial gustativa é o décimo par crâniano, o décimo par crâniano que é um raminho lá do nervo vago. Então essa fibra sensorial, de primeira ordem, faz sinapse aqui com esse núcleo no tronco encefálico até o tálamo e do tálamo ao córtex cerebral. Portanto essa é a arquitetura, são as estruturas envolvidas na sensação gustativa. Importante, e este é o ponto central que eu quero analisar nessa aula, ou seja, o funcionamento do mecanismo periférico de transdução do sinal. Ou seja, o que eu gostaria de responder aqui é como um estímulo sensorial, no caso uma substância química lá diluída na saliva, se transforma num sinal próprio do nosso sistema nervoso central, que são potenciais de ação que são conduzidos lá por aquelas fibras sensoriais que nós acabamos de ver. Eu quero analisar com vocês o mecanismo de transdução dos estímulos gustativos. E isto é feito aqui na célula, naquela célula epitelial gustativa, que estão lá nas papilas, que estão lá, essas células aqui estão lá nas papilas gustativas. E elas apresentam esses cílios aqui. Inicialmente eu quero analisar o mecanismo de transdução do gosto salgado. Do gosto salgado. O principal íon, a principal substância da nossa vida diária que dá origem à sensação gustativa salgada é o cloreto de sódio, mais especificamente o íon sódio. Os íons positivos tendem a ter uma ação mais proeminente, mais determinante na sensação gustativa salgada. O íon sódio lá, o sal de cozinha que a gente come. Então, se a gente ingere, ou melhor, deixa diluir na saliva uma quantidade grande de sódio, o que esse sódio vai fazer? Ele vai, ele por si só, aquele sódio que a gente comeu, ele penetra por canais aqui na membrana desta célula gustativa e a entrada de íon sódio nesta célula gustativa despolariza a membrana da célula gustativa. Essa célula receptora gustativa, ela não é um neurônio, como eu havia enfatizado lá no início, mas ela tem características de neurônio, ela tem um potencial de membrana, ela tem uma diferença de potencial elétrico entre a superfície interna e externa, assim como tem as células lá, os neurônios. E essa diferença de potencial, como lá nos neurônios, ela tem uma carga positiva fora e uma negativa dentro. Então, a entrada desse íon positivo reduz essa diferença de potencial da membrana, despolariza a membrana. E essa despolarização da membrana vai acionar nesta célula epitelial gustativa canais de cálcio, canais de cálcio que são voltagem dependente. Significa, as palavras estão dizendo tudo, é um canal de cálcio que é dependente da voltagem, ou seja, quando a voltagem da membrana se altera, como, por exemplo, pela entrada do íon sódio, ele abre esse canal de cálcio. E a entrada de íons cálcio vai fazer o que muitas vezes o íon cálcio faz, que é exocitose, ou seja, vai liberar. Abrir essas vesículas contendo no seu interior, essas bolinhas aqui, representam o neurotransmissor que é armazenado aqui dentro destas vesículas. E o íon cálcio é capaz de romper essas vesículas e liberar o neurotransmissor nessa relação tipo sináptica entre a célula epitelial gustativa e aqui uma fibra daí nervosa, assim, um neurônio, lá que é um ramo, por exemplo, do nervo facial ou do nervo glosfarínico. Então, a liberação desse neurotransmissor gerará um potencial de ação nessa fibra nervosa. Assim é a maneira pela qual o íon sódio, o sal, é capaz de gerar um sinal inicial da nossa sensação gustativa. Ou seja, são esses potenciais de ação quando chegarem lá no córtex cerebral, mais especificamente lá na ínsula, e eles lá são processados e a pessoa tem essa sensação peculiar do gosto aqui no caso salgado. Substâncias azedas ou ácidas. O principal íon, sem dúvida, da sensação azeda ou ácida, obviamente, é o íon hidrogênio, o íon hidrogênio próton, na verdade. Então, o aumento da concentração hidrogênio iônica numa solução, ela tem um pH ácido. Então, esse íon hidrogênio, ele, o que ele faz? Ele fecha, presta atenção, fecha canais de potássio. Essa é a ação dele. Ao fechar canais de potássio, ele promove uma redução da saída de íons potássio, que são íons positivos. Essa diferença de potencial da membrana, em que fora é positivo e dentro é negativo, é gerada por essa saída de potássio, normalmente. Então, normalmente, essa célula aqui é polarizada, em que a parte externa é positiva e a interna é negativa, pela saída desses íons potássio aqui. O que as substâncias ácidas fazem é fechar esse canal. Portanto, sai menos potássio. Ao sair menos potássio, menos cargas positivas, a diferença de potencial entre a superfície externa e interna reduz. E isso se chama despolarização. Essa redução da polaridade da membrana, da mesma forma, ativará canais de cálcio, voltagem dependentes, porque há uma alteração da polaridade da membrana, há uma despolarização da membrana. Essa abertura de canais de cálcio, voltagem dependentes, ela vai fazer o que sempre faz. Ela vai liberar aqui um neurotransmissor destas vesículas sobre a fibra sensorial de primeira ordem aqui da sensação gustativa. A sensação de gosto doce é um pouco diferente das que nós acabamos de ver. A sensação do doce, por exemplo, do açúcar diluído lá numa solução, ele vai acionar um receptor, um receptor que é uma proteína aqui da membrana dessa célula epitelial. Essa proteína é conhecida como gustaducina. E a ativação, quando o açúcar se liga a essa proteína, a esse receptor, ela vai ativar mecanismos intracelulares de ativação do AMP cíclico e isso vai promover, da mesma forma, um fechamento dos canais de potássio. Então, a substância, os doces, o que eles fazem é ativar um receptor que, por sua vez, por uma cascata de reações intracelulares, terminará com o fechamento de canais de potássio. E como nós vimos aqui para o gosto azedo, o fechamento do canal de potássio também despolariza a membrana. E essa despolarização levará à abertura de canais de cálcio, voltagem independente. E o cálcio será o responsável lá pela liberação do neurotransmissor. O gosto amargo, por sua vez, as substâncias amargas, elas atuam também sobre proteínas receptoras aqui da membrana e elas ativam reações bioquímicas intracelulares do inositolfosfato 3. E a ativação do inositolfosfato 3 promove a liberação de cálcio de dentro de reservatórios, de dentro de reservatórios, de estoques intracelulares de cálcio que estão aqui dentro da célula. Então, este cálcio que é liberado de dentro desses estoques intracelulares também promove exocitose, promove a liberação aqui de neurotransmissor dessas vesículas sobre a fibra nervosa. Quer dizer, as substâncias amargas, o que elas fazem é ativar a transducina, que por inositolfosfato 3 libera o cálcio de reservatórios intracelulares. A origem do cálcio aqui, no caso do amargo, é um pouco diferente dos outros. Ou seja, o cálcio sai desses reservatórios e não vem do líquido extracelular como foi para o gosto salgado, azedo e doce. Bom, transdução do sinal e neurotransmissor. Afinal, quais são os neurotransmissores envolvidos na relação da célula epitelial gustativa e a via nervosa aferente? Primeira afirmação e conclusão do que nós vimos hoje. Uma célula receptora gustativa, uma célula epitelial receptora gustativa, expressa apenas um tipo de receptor. Ou seja, tem uma determinada célula gustativa, é responsável pela sensação do gosto doce. Ela não é ao mesmo tempo para o gosto amargo. Ali a nossa figura mostrou tudo numa célula só. Mas isso não existe. A célula receptora gustativa, ela é específica para o estímulo. Os diferentes tipos de receptores gustativos são, como eu acabei de dizer, expressos em células gustativas diferentes. Ou seja, cada célula gustativa é responsável pela transdução de um estímulo sensorial específico. A transdução do sinal em conjuntos de neurônios ao mesmo tempo. Ou seja, quando nós colocamos, inundamos lá a nossa saliva, ou a nossa boca, de uma maneira geral, de uma substância química, ela estimula várias células. E a sensação final que nós temos é uma combinação de todos esses estímulos ao mesmo tempo. Claro que nós comemos uma determinada comida, por exemplo, ou temos a sensação de um determinado alimento, ele envolve vários tipos de estímulos. Às vezes há misturas de gostos amargos, com doces, com salgados, com azedos. Então, essa mistura estimula várias células receptoras diferentes e a sensação final que nós temos é uma combinação de todas essas informações periféricas. e essa combinação, esse processamento combinatório, é feito lá pelo nosso córtex cerebral. E, obviamente, dependendo da quantidade de um estímulo em relação ao outro, prevalece aquela sensação. Mas sempre os outros estímulos também estão presentes. Ou seja, a sensação dos outros estímulos também está presente. Isso aqui é um dado importante. A serotonina, ou 5-Hidroxitriptamina, é o neurotransmissor do gosto dos estímulos, perdão, dos estímulos salgado e ácido. Os estímulos ácidos e salgados são mediados por esse neurotransmissor que é a serotonina. Ou seja, a célula epitelial, ao ser estimulada pela uma substância ácida ou salgada, libera a serotonina. O ATP é o neurotransmissor dos estímulos amargos, doce e também do umame, de todos esses. Do amargo, doce e do umame. Esses estímulos desencadeiam a liberação de ATP como neurotransmissor entre a célula epitelial e a célula sensorial gustativa. Como resumo dessa aula, eu gostaria de enfatizar que as células receptoras gustativas são células epiteliais modificadas. Elas se assemelham a neurônios, tanto é que elas têm uma diferença de potencial da membrana. As proteínas receptoras na membrana da célula receptora são de cinco tipos, de acordo com o gosto primário. Então, cada célula gustativa é responsável pela transdução de um tipo de estímulo gustativo. A serotonina, ou 5-hidroxitretamina, é o neurotransmissor dos estímulos salgado e ácido e o ATP é o neurotransmissor dos estímulos amargo, doce e também do umame. Era isso que eu gostaria de conversar com vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.